Eu já conhecia a Petit Amour, é uma loja multimarca cá em Braga, com marcas giríssimas, com a roupa com imenso detalhe, imenso requinte, tanto para menina como para menina. Vai dos 0 aos 14 anos, portanto podem conjugar se tiverem vários filhos e pronto. Vão-se perder com aquilo que eu vos vou mostrar e acho que ainda vamos conseguir espreitar um bocadinho da coleção de Natal. Vamos ver? Temos de verde a coleção de menina, as vestidinhas de menina. A Karim tem um vestido neste padrão que eu adoro e visto muito no dia a dia, não sou daquelas pessoas que guardo a roupa apenas para o fim de semana. Gosto de aproveitar mesmo a roupa que tenho em casa e uso no dia a dia sim, estes tons mais suaves, com menos folhos, mas que mesmo assim tem sempre aquele pormenor diferente, como eu gosto de ver a Karim. Pronto, já sabem que somos umas bailórias. Este padrão é da Foc, é uma das marcas que eu mais gosto, é uma marca espanhola e que eu uso na Karim desde os primeiros dias. Estava aqui a contar que o primeiro vestido de Natal da Karim era da Foc e o ano passado penso que também. Porque tem sempre menores muito, muito bonitos e as malhas são maravilhosas. Lavam-se, não se estragam. E parecem sempre estes conjuntos. Tem sempre a combinar-se com estes super giras para o Man e para a Mana. Este ano como sugestões temos este padrão que eu acho que é muito bonito. É muito bonito. É uma coisa diferente. É usada pela diferença, não é? E nós aqui também temos sempre o menino a combinar com a menina. Que gira, não é? Fica o máximo. É bonito, sim. É bonito, sim. Amém.